Música Esquecerei, ainda lembro Quando sua graça me encontrou E cobriu minha necessidade E eu me rendi Me deixe paz e um futuro Meu coração agora é teu Tenho amor só porque amaste a mim Eu te amo Cristo te amo Eu te amo Porque amaste a mim Seu sacrifício ainda me comove Foste a cruz Porque me amas Vivo estou Só porque amaste a mim Eu te amo Eu te amo Cristo te amo Eu te amo Porque amaste a mim Nada vai me separar Desse amor Deus Quem poderá Quem poderá separar-me De ti Nada vai me separar Nada vai me separar Eu te amo Eu te amo Porque amaste a mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Porque amaste a mim Porque amaste a mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo